Começando mais um vlog na cutucada! Ano novo! Feliz 2012, né PC? É isso aí! Feliz ano novo! Feliz ano novo, galera! Ano novo? Começa quando? Começa em janeiro! Primeiro mês de janeiro! Lógico, janeiro! E junto? Junto às chuvas, né? As chuvas de verão! E agregado a isso, um monte de desgraça! Terrível, terrível, terrível! Todo mês de janeiro, Dobrão, chove, acaba com tudo! Quem quase não tem nada, acaba perdendo o que tinha! Exatamente! E cada galera aí que não faz nada, hein? E aí, todo ano a mesma coisa, os políticos falam a mesma coisa, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo sabe que vai chover e ninguém faz nada! O pessoal continua jogando lixo também, a gente quer cutucar quem joga lixo aí, ó! Culpa é de vocês também, viu? É isso aí, né gente? É o seguinte, anos de eleição, vamos olhar, vamos abrir o olho, vamos ver quem fez promessa, quem cumpriu, né? Pai e tal, e... Não dá, né? Troféu joinha pra quem joga lixo, pra quem promete as coisas e não faz, né? Se joga lixo em corre, pro político que promete e não faz nada, né? Troféu joinha, e é isso aí, galera! Mas vamos começar com o bom humor! Vamos, vamos começar com o bom humor! Uma musiquinha? Uma musiquinha! Uma musiquinha! Pra vocês! Isso aí! Nossa, nossa, assim você me afoga, ai, se eu não nado, ai, ai, se eu não nado, pedrão, pedrão, assim você me afoga, ai, se eu não nado, ai, ai, se eu não nado, hein? Fim de tarde em São Paulo, São Pedro começou a chorar, e deu uma chuva bem forte, e tudo começou a lagar, nossa, nossa, assim você me afoga. Ai, se eu não nado, ai, ai, se eu não nado, pedrão, 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 assim você me afoga, ai, se eu não nado, ai, ai, se eu não nado.